Além de cruel e desumano, abandonar cães e gatos na rua ou em qualquer outro lugar, é claro que é crime. A consequência desse ato irresponsável é a superpopulação de animais sem donos em abrigos e até mesmo nas ruas. A pena para quem for pego cometendo esse crime pode chegar até 5 anos de prisão, viu? Reportagem na tela. Nos abrigos para animais que funcionam em Goiânia e cidades da região metropolitana, não há mais espaços. Quase todos estão lotados de animais abandonados. São animais de diferentes raças e tamanhos. Nesse abrigo aqui, que funciona em Goianira, a responsável conta que está cuidando de mais de 200 cães. Boa parte desses animais foi abandonada na porta do abrigo. O problema, que já era difícil, está ficando a cada dia mais grave. Nós, no abrigo, passamos por muitas dificuldades. Porque pessoas sem consciência pegam e jogam os animais aqui na porta. São vários abandonados. Às vezes caixam com 8 filhotes, 10 filhotes. Essas imagens gravadas com o celular mostram a mulher saindo da porta do abrigo que foi criado há 20 anos pela Denise. Quando os funcionários foram ver a caixa deixada pela mulher, encontraram vários filhotes. Ela estava tão tranquila que ela foi ali, no monte de pátio. Ela pegou um pedestre aqui, colocou aqui e jogou aqui, ó. Surpresa aqui, ó. Essa gatinha que aparece nos braços da Núbia foi abandonada na porta do condomínio onde ela mora em Goiânia. Apaixonada por animais, Núbia acolheu o bichinho e o levou para o veterinário para ser vermifugado e examinado. Por pouco, a gatinha que ganhou o nome de Lua não foi atropelada pelo carro onde ela estava escondida. Uma mulher deixou ele à noite lá. Ele entrou debaixo de um carro, né, da roda do carro. E os moradores viram que a gatinha chorava muito, foram tentar ajudar, só que ela não saía. Aí as crianças conseguiram tirar e levaram para mim, porque se ela ficasse lá ia morrer, né. A quantidade de animais abandonados na porta de pet shoppings também chama a atenção. Nesse pet shoppings, que fica no setor Negrão de Lima, região norte de Goiânia, esse gatinho foi abandonado no pote de sorvete. Funcionária do pet shoppings, Thaísa foi quem encontrou o animalzinho quando chegou para trabalhar. Estava todo encolhidinho, com frio e todos os dois olhinhos dele fechados. Estava chovendo muito, né? Estava chovendo muito. Então, deixou ele, era no outro dia, à noite, então ele passou a madrugada todinha dentro desse potinho no frio. As câmeras de segurança do pet shoppings flagraram o abandono do gatinho. As imagens mostram o homem estacionando o carro. Com o filhote nas mãos, o homem foi até a porta do pet shoppings e abandonou o animal. Dono do pet shoppings, onde Thaísa trabalha, Rômulo, que é veterinário, afirma que essa foi a quinta vez que eles recolheram filhotes deixados na porta da empresa. As imagens que mostram o gatinho sendo abandonado no pote de sorvete foram entregues para a Delegacia do Meio Ambiente, para que os policiais possam tentar identificar o homem que aparece nos vídeos. Foram cães, já foram gatos, já foram ninhadas inteiras. Uma vez que abandonaram sete cachorros filhotes, bem filhotinhos aqui também. Próximo de morrer, estavam bem judiadinhos mesmo, os caquéticos, a gente conseguiu reverter a situação. Conseguimos dar uma destinação melhor para esses animais. Hoje estão cada um nos seus lares bem cuidados e amados. No pet shoppings, o gatinho está recebendo alimento e cuidados especiais. Já engordou cerca de 100 gramas. Rômulo diz que não pode ficar com o bichinho, mas vai cuidar dele até aparecer alguém interessado em adotá-lo. Maltratar e abandonar animais é crime e a lei é pesada para quem for flagrado agredindo ou se livrando de animais, como aparece nas imagens. Pode ser punido com pena de prisão de até 5 anos, no caso de cães e gatos, e de até 1 ano para outros animais. Para que esse fato seja investigado, é necessário acionar a Polícia Civil com informações do local em que ocorreu o abandono e do momento exato em que esse animal foi abandonado. A Polícia Civil, com essas informações, iniciará a investigação para identificar o autor do abandono e que ele seja responsabilizado de acordo com a lei.